Boa tarde a todos, Neida parabéns por mais um rebete, eu estava escutando quando vocês estavam falando do equipamento, o BioWel, que vocês tem aí né, BioWel, e você falou alemão e eu tinha pesquisado o russa, aí depois você complementou o russa, então é o mesmo, e até ligada historicamente aqui em liangrafia, a psicotrônica russa, essa turma toda né. Agora aqui, Neida, na perfilologia, masculinologia, você citou duas personalidades, o Charlie Richer é inevitável, pai da metapsíquica, conexão muito forte com pesquisa mais técnica em ectoplasmia, mas você cita o médico, cientista alemão Albert von Schoenck-Notzin, por que que você, de tantos outros metapsiquistas, outras personalidades que, digamos assim, eram de transição, que estavam no meio espírita, mas podem ser considerados metapsiquistas, Ernesto Bozano, o Gustavo Geley, por exemplo, entre outros, estou citando alguns, até magnetizadores franceses também tinham, quer dizer, era um caldeirão de cultura e de holopensênios que estavam envolvidos com metapsíquica né, mas assim, você tem algum elemento, alguma pesquisa, por que que você escolheu o Schoenck-Notzin para citar aqui na masculinologia do lado do Charlie Richer? Então, Júlio, realmente dentro de várias pessoas, eu só podia citar algumas, não dava citar muitas né, mas assim, veja, a metapsíquica, ela foi assim, digamos assim, fundamental os trabalhos inicialmente que foram feitos né, a curiosidade de pesquisistas que surgiu naquela época, ela começou a acender algumas luzinhas para nós. Então, quer dizer, antes né, a ectoplasma, né, esse, vamos falar nos conceitos né, ectoplasma que é essa matéria densa que a gente chama, que é essa energia semifísica, que é essa energia mais forte, mais potente, que a gente denomina da ectoplasma, né, ela já existia, pelo primórdio da humanidade, como eu comentei aqui com a Rafaela, né, era vírus, já tinha alguma coisa de ectoplasmia, e agora a gente começa a entender um pouco mais disso aí, mas veja, a gente só usava isso aí, as benzeneiras usavam, os xamãs usavam, e não se tinha nenhuma pesquisa a respeito disso. Então, na hora que esse pessoal levantou essa bandeira do vamos pesquisar, foi muito bom, porque aí começou a acender as luzinhas, opa, como é que isso se manifesta, como é que é isso, como é que a gente pode estar vendo. Só que, claro, naquela época, nos zeitgeist daquela época, não havia muita coisa, e a abordagem que eles tinham foi monodimensional, né, aquela coisa da ciência newtoniana que é intrafisicalista, admite a realidade que vê. Então, eles começaram a fazer a pesquisa sem se incluir na pesquisa. Eles pesquisavam os sensitivos que tinham para psiquismo, né, e aí, então, eles começavam a ver aquela realidade, mas não sabiam como é que é medir, como a gente não tem até hoje uma máquina, um equipamento que meça, né, o que identifique, o que quantifique esse ectoplasma, a gente continua, hoje, pesquisando os efeitos. Mas, essa luzinha que foi acesa lá, aqui foi importante, só que a abordagem que nós estamos trazendo, pela ótica da conscienciologia, ela é mais ampla, por quê? Porque envolve a multidimensionalidade. Então, é um outro olhar, um outro paradigma, o pesquisador, sem série, ele se auto-pesquisa primeiro, para saber se ele é, também, parapsíquico, para saber também se ele é ectoplasma e começa a expandir a sua pesquisa. Então, na hora que eu denominei esses dois aí, eu quis chamar a atenção do quê? Do Richer, porque ele era um médico, primeiramente, né, era uma pessoa estudiosa, já tinha algum conhecimento na área de anatomia e ele fez algumas pesquisas junto com o grupo lá e ele resolveu cunhar essa expressão de ectoplasma, que é um neologismo, daquilo que ele percebia, daquilo que as pessoas falavam, daquilo que era dito. Ele mesmo não sentia nada, né, ele não era um parapsíquico, mas foi importante a colaboração dele e até hoje a gente usa essa denominação. tem que chamar a atenção disso. Mas, não significa que ele fez isso e não tenha evoluído, ele pode estar numa outra condição, hoje nos inspirando, né, ou quem sabe muitos de nós que estamos aqui, não somos esse povo que estivemos lá naquela época também, a gente tem que avaliar tudo isso. E esse outro personagem que eu coloquei aí, que foi o Nótsin, que é um pesquisador alemão, ele era, assim, bem sério nessa área de pesquisa, inclusive ele colocou algumas definições, né, ele começou a identificar que o ectoplasma não saía somente, como é que as pessoas diziam antes, que era das células, né, então ele dizia, sim, realmente é possível que tenha uma relação com esse núcleo da célula, mas ele se manifesta por todos os poros. E aí ele imaginou, assim, ó, comentou, né, que era por todos os poros mesmo. Por quê? Ele usava as médias sensitivas como cobaia, e ele ficava atento ali para perceber como é que era essa realidade. Então, acho que foi muito bom esse trabalho, e quando foi fundado a ECTOLA, em 2013, que nós conversamos com o professor Valdo, que a gente foi lá conversar com ele, olha, a gente está formando esse grupo, ele falou, não, tudo certo, falou para o senhor Hernandes, assim, ó, suas coisas são muito lógicas, você é uma pessoa muito organizada, eu acho que está tudo bem aí, né. E aí falou, ó, tem alguém auxiliando vocês nesse trabalho, um pesquisador, e vejo-nos para olhos, né, aí falou, é o norte, sim, é o alemão, assim, assim. Então, a gente considerou naquele momento que ele era o nosso amparador daquele processo, né, e eu penso que até hoje ele continua auxiliando esse trabalho, né, junto com outros, é claro. Ok? Ok. 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 Ok.